Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Começou Nataltec no Cabum, os melhores presentes em smartphones, informática e games. Vai demorar um pouco mais para que a carteira de habilitação de papel seja extinta. O Conselho Nacional de Trânsito anunciou o adiamento da implementação da nova CNH de plástico com chip para o dia 31 de dezembro de 2022 e não mais janeiro de 2019, como era previsto. Com o novo prazo, os órgãos de trânsito dos estados e do Distrito Federal ganharam mais algum tempo para se preparar para o novo formato. O chip na nova carteira conterá os dados do condutor armazenados de forma criptografada. O Denatran controla chaves de acesso e pode permitir, através de convênios, que outras entidades públicas ou privadas leiam o chip. O novo formato de documento deve trazer vários benefícios, como fiscalização mais rápida e offline utilizando celulares, pagamento de pedágio ou de transporte público e até identificação biométrica.